Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que 212 planos de saúde tiveram sua venda suspensa por atraso na marcação de consultas e por negarem atendimento. Você vai ouvir também que 44 cidades históricas de 20 estados brasileiros vão receber 1 bilhão e 600 milhões de reais para obras de revitalização. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!